Vai precisar mais de essas outras tabas, olha aí pessoal, para não acabar mais aqui desse lado aqui. Era para ter tirado esse cano vivando, isso vai atrapalhar com a soga, depois botava ele. Vou ajeitar aqui, olha só. Vou ajeitar aqui para botar a taba aqui, para continuar aqui. O que é o que, Wander? Vou pegar os pedacinhos de madeira, olha lá para botar a parede de um lado para o outro. Olha só. Daqui a pouco eu mostro mais a vocês, aproveite o meu carro, ok? Valeu, meu pessoal, dá um likezinho aí no vídeo, ajuda aí o canal. Finalizando a cisterna hoje. Hoje eu deixo pronto, ok? Valeu.